Música Um balão com as orelhas Um monte de time Esquinha do brancelho Grata grata pra viver Um balão com as orelhas 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 Mas enquanto isso, vamos passar aqui, ó, Marcelo. Marcelo, tu tá bem aí de... Pô, eu acho que tu pegou o cupom de 10% pra comprar na consa? Mentaliza aí no força 8. S. S? É P-A-S-S. Força 8, força 8. Ah, isso. S-S. PASS. Aí, foi. E agora? Aí, você tava pra resgatar um bagulho, tem um outro bagulho, tem um cupom que você resgatar de 10% que isso vai pra comprar. Ah, tô aqui um tijolo, um alto-falante. É, o tijolo que eu fiz. Cara, que isso, cara. E 10%, né, ainda não tô me sentindo. Caramba. Caramba. Atenção, meu caro, querido companheiro. Vai começar a baixaria. Caramba, querida. Caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá pra ver se nós conseguimos fazer um combo só de comida com católico. Com o Marcelinho? Só de refeições, lá no Vandila. Atenção pessoal, Irã está querendo um combo só de carne. Não quer líquido. Atenção, atenção. É o carro da pamonha passando na tua rua. Pamonha fresquinha, minha senhora. Tem também o outro que passava aqui, como é que era? Panela velha. Máquina de lava velha. Giradeira velha. Moxíra velha. Trocamos tudo por uma carteira de Danone. Teresena. Tipo isso, Teresena vencida. O que vai? Acho que era só isso mesmo. Pra você. Que pôr é merda de Pokémon, cara? Pokémon não, pô. É um Pegasus. Atenção, atenção. É o carro do pão passando na tua rua. Calma a TV aí, ó. É, eu peguei uma da... Aqui, 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 aqui. TV lisão, pô. Pra assistir, pô. Oh, oh. Oh, oh. Também tem, também tem. Como é que eu põe de volta isso aqui, cara? Oi? É só a coisa lá. Ah, é. É logo a tijolada, logo. Mas não derruba, né? Não. Não, acho que... Vai na ela velha, é que faz com ele, tá. Essa TV aqui é o meme da pôr. Pra que que serve essa TV? Isso é pra... Dural mesmo? Não, provavelmente ela deve... Deve valer alguma coisa aí no Mercado Negro. Vai lá onde, né? Hã? Vamos comprar um combo. Vai, vai lá. Vai lá. Olha o meu pão, trovei sozinho atrás de mim. Ele já é ensinado, Silva. É? É, tá boi o que, né? Vamos lá que já tá... Já tá aberto, galera. Ô, Silva. Passei ali na padaria ali. Tua prima tava bem ali na frente, cara. Rodando na máquina. Ah, tá. Ela, mas seis amigas, assim. Tudo rodando na máquina. Eu tava pensando que ela tava vindo pra um cacete pra você, só. Que marcação é essa que vocês colocaram? Que tinha, pia. Foi eu coloquei, pô. É... Ah, boa. Aí tu atrapalhou... Tu sai que atrapalhou o Irã, né? O Irã tá indo pra lá. Agora vai ter que dar uma volta pra companheira. Não, pensei que era alguma outra coisa. Não, ali é onde vem de coma também. Cito, Cito, Cito. Ah, mas a gente vai no caminho. Cito. Vida essa marcação. Caraca, é mesmo, mano? Esse carro parece que tá andando mal. Mais hoje, hein? Tá. Será que deram uma melhorada? Eu acho que sim. Pô, mano. Que isso, que isso? Fala só falar que a cabeça começou a dar uma pressão fisiológica aqui. Que isso. Vaneira. Eu quero um combo. Eu queria saber se tinha como fazer um combo pra mim só de vez. Eu acho que eu tô com bebida aqui até na canela. Não, não tem, mano. Os combos já é tudo formado certinho. Putz, que eu tô com bebida até o talo aqui, velho. Você pode comprar só comida. 500 reais cada. 500 dólares cada. Porra, aí, aí. Quer pro pior? Eu vou querer dois combos aí, maluco. Qual combo que você quer, mano? Que vem energético ou de comida e água? Pode ser esse que vem energético, energético. Dois, né? É, me vê um de energético também. Dois. Ah, me vê um de comida e um de energético. Você pode esperar o cara atender um, aí depois você faz o piso de você, mano? Porque todo mundo falando junto vai bem e embolar a cabeça do cara ali, porra. Ah, sei. É mil e... Se eu não me engano, é mil e trezentos cada combo. Porra, todo mundo pedindo ao mesmo tempo, porra. Maluco. O PECOSSE. Vamos lá, dá dois e seiscentos. O PECOSSE, cara. Porra. Um mil e oito. O PECOSSE, A. Dois e seiscentos. No PIX. Um mil e oito. Rande é brabo, ele aí, de novo. Aí, ó. Aí, André, tá na mão. Valeu. Valeu. Valeu, criado. O seu é dois também? É. Dois e seiscentos, mano. Mas se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não. É oito. Certo, meu truto. Faça o que quiser fazer. Digo o que quiser dizer. Valeu. E o seu, meu mano? Ah, eu vou querer... Deixa eu ver aqui. É mil e o trezentos, né? Eu acho que eu quero pegar três. É, também não tem combustão de farofa, não, Bruno. Hum? Entendi. É, vou pegar, vou pegar três. Vou querer... Você quer com energético ou o que vem mais comida e água? Eu quero o que vem mais... O que vem, ainda tem que vem mais comida e água? É, tem o que vem comida e água e tem o outro que vem duas comidas, duas águas, um energético e um... Ih, rapaz, vai... O tempo aqui tá meio... Vou querer dois... Vou querer dois energético e um comida e água. O que vem dois energético e comida e água. Digo o que quiser fazer. Digo o que quiser dizer. Agora só que vai tá vindo uma tempestade. Só não diga que eu não tô a fim, já foi notificado de fazer o que eu quero. Cara, eu fiquei quieto na hora do teu pedido. Fica, pelo amor de Deus, aqui quieto também. Tu não gosta de... 3,900, doutor. Tu não gosta das músicas de... 3,900. 3,900, beleza, né? Tu não gosta da música de Nepe e Peném, não, cara? 3,900, não, cara. Pepe e Neném, ô, Nepe e Peném, cara. Pelo amor de Deus, velho. Qual é o teu passaporte, meu mano? Digo o que quiser fazer. Só não diga que eu não tô a fim. Cara perturbado, cara. 1,68. Ô, velho, tem uma faquinha, pode vir na faquinha. Fica com o meu. Me veja, me veja, me veja. Eu vou esbagaçar com esses lazarentos lá fora. Coisarubra, eu sou crente VIP aqui, ô, seu otário. Avisando pra ele, porra. Que isso, que isso, que isso? Fica com fraçada, tá brincando, tá conversando comigo. Que isso, vamo ali fora ali, mano. Vamo ali fora ali, que eu não... Não sou tu não, não gosto de resolver nada no estabelecimento dos outros não, mano. Ah, meu filho, tem que... Vem aqui fora aqui, vem aqui fora aqui. Tem que fazer todo um treinamento mental. Tem que fora aqui, agora tu corre, ô, seu otário. Ih, vai ter briga, vai ter briga, vai ter briga. Ai, não, sai, sai, sai. Que isso, sai. Tô com covado aqui. Você tá arrumando? Cadê, seu misericórdia? Sai. Sai. Tu vem. Vem, vem de graça. Será que é isso, cara? Acabou a crise das coisas, agora? Vem de fulheragem, vem de fulheragem, pra tu ver se eu não vou ficar de cheiro online aí. Aí, ó. Vem, vem de fulheragem, só. Tu tá ligado que agora, né? Vem. Pera aí. Deixa eu agitar meu dedo aqui, tá? Pegou no dedo, viado. Fica de gracinha. Vem me agredir de novo. Ah, pelo amor de Deus. Vem me bater de novo, bate de novo aí pra tu ver só. Não, não se preocupa não. Vocês dois ficam de codoce. Eu não vou arrebentar teu queixo aqui, ó. Deixa, não se preocupa não. Tá de sacanagem aí, tô com o sacramento por causa de você, cara. E eu aqui, como é que tô? Só o pó da gaita. Então não bata nos outros, né? Não inicie a briga, né? Se vocês vão se aquietar, eu vou ter que entrar na brincadeira também. É... Aham. Ah, soubele, barulho. Vambora, vambora. Ah, agora tem que ir no HP por causa desse otário aí. É isso. Faz o L. Vocês se amam, pô. Vocês se amam, eu tô ligado. Valeu, gente. Vou fazer buzinar cabuzinho desse carro, né? Pô, demora muito, mano. Parece que ela tem que pegar pressão pra buzinar, pô. Pô, tu buzina agora, ela buzina depois. Ela tem lag, ela. Lag to lag. É, vai ter. É, é, é. Ô, Irã, eu preciso de tratamento. Tratamento. Esse cara me sangrou. Não é desse jeito, né? Meu Deus do céu, cara. É. Deixei a cabeça na reta e ele foi lá e sembrou. Vocês dois se amam, cara. Não é possível. Tira o dedo da minha cara, viu? Tá me vendo, tá? Por gentileza. Não brinca. Vocês vão tá falando do vídeo. Ó, pô, diabo. Você não ficar comendo sabendo. Vai pensando, vai pensando que a vida é um morango, vai. Vai, vai se tratar vocês dois. Opa! 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 Ô, doutora, dá um tratamento. Ô, doutora, ajuda ele, pelo amor de Deus, doutora. Ai, meu Deus, graças a Deus. Caralho, doutora, valeu. Nossa, eu tô muito... Falei, doutor, eu tenho que fumar aqui dentro, perdão. Tô top. Nossa, tá tudo mexendo. Eu acredito, cara. Vai ter aí desmaiado de volta. Dá um tratamento, doutora. É, não, eu acho que eu... Quem fez a fichinha? Eu. Peraí, eu faço. Eu preciso fumar. Tá tudo balançando, mano. Marcelinho, sou eu ainda. Cadê? 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 Tô de cabeça, doutora. O nininho tá bem, nininho? Tá bem, nininho? Tem, doutora. Tem, tem. Tem ou não, doutora. Pode ir, só tá, tá, né, por gentileza. Ih, rapaz. Eu tô só sentindo duas horas só, doutora. Eu estou sentindo duas financeiras. Você, batoria, tá bem? Ah, eu vou querer um kitzinho, doutora. Por favor, por gentileza. É, eu dois. Ou... Hum, peraí. É, eu quero um kitzinho. Só confirmar que eu valor. Quatro quinhentos. Ah, é quatro quinhentos. Já até sabe, né? Cliente VIP já sabe até o preço das paradas. Ô, sempre... Eu machuco direto minha mão, dando na cara do vagabundo. O que quiser fazer? Um só. Então, passa a porta, doutora. E passa a sorte. 11 e 27. 11 e 27. Tá na mão, doutora. Eu também tô com esse problema aqui, ó, doutora. Doutora, tô com esse problema aqui, ó. Seca também ou seca também? Eu vou querer dois, dois, doutora. Doutora, eu tô... De vez em quando eu tô com esse problema aqui, ó. Aí, ó. Já foi, ó. Foi. 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 É verdade mesmo. Ele tá com problema sério. Tá 9 mil, viu? Você mandou já, é? 11. 11 e 27. Não, não mandou não, né? Não, eu mandei ainda não. 9 mil? Isso. Negou meu irmão. Eu tenho que conseguir, cara. Consegui nada. Onde é que eu dei? Pode deitar, né? Onde? Tá na mão. Oi? Pode deitar lá na maca. Aonde? Na maca? Pode deitar ali na maca. Isso. Prontinho. Obrigada. Obrigado, doutora. Por que que você tá assim? Nossa, tô com uma dor. Tádio. Vem cá, ô. Consegui. Tem, Fenta. Tem Fenta aí? Tem o quê? Fenta, Fenta. Tenho. O que é isso? Tem quantos? Segura aí. Tem muita, mano. Toma aí, ó. Tá arrumando esse bagulho? Achei num carro que tava na rua. Foi mesmo. Tem a mina querendo comprar lá, ó. Quem? A mina lá dele, tá a mina de roxo. Vende lá, eu tô com ela. Tu que sabe. E tu sabe quanto é que é o valor? Eu não. É um bagulho que nem... Que não é da FAQ. Eu que achei na rua. Faz um preço e vende. Foi naqueles portamada lá? Não, o maluco capotou o carro. E aí eu fui ajudar. Só que eu ajudei primeiro o carro. É isso, velho. Cadê? Ah, então não pode. Não pode vender. Por que não? Não é nosso isso aí, cara. É dos outros. Não, mas vai te dar ruim, né? Eu vou tentar, então. Se der ruim, eu sou o primeiro. Não, não. Não aponta, não. Aponta não. Aponta de alguma família, pô. Coisa aí que eu falo que eu podia. Só descolamos pra ela. É. Cadê ela? Aí, aí. Essa moça aí de boche, aí? Ô, Ruiva, ô, Ruiva. Ô, Ruiva. Ô, Ruiva? Tá bom, é nóis. Oi. Digo o que quiser dizer. Oi. Eu, Ruiva, toma aí. Você tá com estresse, né? Eu tô. Deixa eu dar um negocinho aí. Toma aí. Tem um negocinho... Não, eu não vou cobrar, não. Esse bagulho aí é 0800 aí, porque... Amoça é grátis, né? Eu, amoça é grátis. Deixa eu ver se amoça é grátis aí. Tu tá com estressado também, mano? Tô mesmo, pô. Eita. Piii... Piri, piiri, piiri, ri. O jogo de ação Construção O jogo de ação Construção 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 Tchau, tchau. 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 só copiar e colar não é da hora? é maluco, eu tô acerto mas aí tem autorize mas aí tu não vai colocar a música que não seja remixada bota remixada que não tem autorize tá entendendo? remix oi, boa noite no prédio tomar banho oi, goodmundo oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi é, oi, oi a, e agora? oi, oi, oi oi, oi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? 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 O que é? O? O que é? O? 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 O?